Fala, galerinha! Aqui quem vos fala é o mais novo futuro ex-careca. Por enquanto, como vocês podem ver aí, bem careca e com a cabeça ralada igual um joelho de criança. É isso mesmo, galera. Eu vim aqui pra Turquia pra fazer o meu implante capilar. Já era uma decisão que eu queria fazer isso já há bastante tempo. Já tinha em mente essa vontade de fazer isso já há bastante tempo. Vocês podem observar aí nos vídeos anteriores o quanto eu era calvo, né? Eu tinha bastante cabelo nas laterais, atrás, mas a frente tinha uma entrada muito grande. Então, eu tô aqui ainda na Turquia. Nosso voo de volta é amanhã pra Portugal. Bem, então, já se passaram 20 dias. Aí vocês podem ver, ó... 20 não, hoje fiz 19 dias. Já caiu todas as cascas. Essa parte mais avermelhadazinha são as partes que eu não tinha cabelo, que era aquela entrada em rinça que eu tinha aqui. Meu rosto também já desinchou bastante, como vocês viram aí na introdução do vídeo. Tava bem inchado. Vou falar um pouquinho aqui sobre o porquê que eu escolhi a Turquia, como que foi o procedimento, se dói, se não dói e tal. E como que foi estar fazendo o procedimento lá na Turquia. Bem, a gente mora aqui em Portugal, a gente procurou. Eu fui fazer o orçamento em outras clínicas aqui e o valor era 5, 6 vezes mais caro. A Turquia é um país que já tem toda uma tradição já em procedimentos estéticos, principalmente em implantes capilares, já há muitos anos. Então, estima-se aí, por alguns números que eu vi, que cerca de 60 mil pessoas por ano vão até a Turquia pra poder fazer. A gente escuta muitas pessoas, muitos relatos falando, ah, mas você vai fazer um procedimento em um outro lugar e tal, não é muito seguro, você vai estar distante do seu médico. Eu concordo em ponto com isso, mas eu vi muitas pessoas que realmente fizeram e deu muito certo, ficou muito bom. E eu também não me arrependo de ter feito lá, quando a gente foi fazer o procedimento, é dentro de um hospital, então, assim, com médicos, enfermeiros e tal. A clínica, ela é dentro de um prédio, que é um hospital. Então, assim, eu me senti muito seguro o tempo todo, eu não me senti em nenhum momento, assim, que eu estava fazendo numa clínica que não soubesse realmente o que estivesse fazendo. Bem, agora no momento, eu tô só, eu continuo passando uma espuminha que eles deram pra passar no início. É uma espuminha que quando tinha umas cascasinhas, né, que ficam, essa espuma ajuda essas cascas a se soltarem mais fácil durante a lavagem, né. Então, eu passava aquela espumazinha e deixava ela agir durante um tempo e depois com uma canequinha ia jogando água e tal, porque não pode usar chuveiro com pressão batendo em cima dos folículos. Então, ia jogando canequinha e tal da água pra poder ir tirando a espuma e depois usava um shampoo que eles me deram lá junto com essa espuma, que são produtos que não tem nenhum tipo de, sei lá, de álcool, sal, alguma coisa assim que eu queria fazer mal pra recuperação. Então, bem, o procedimento ele é feito dentro de uma sala cirúrgica mesmo, você fica ali com um sorozinho durante o procedimento. E me foi oferecido, eu sei que algumas clínicas já tá isso incluso, mas pra com essa clínica, foi uma das coisas assim que eu não gostei muito dessa clínica, foi isso. Que essa questão da sedação foi cobrada por fora e, bem, e a maioria dos outros que eu vi aí já, esse valor já tava incluso. E eu optei por pagar porque realmente são seis a oito horas o procedimento. Então, assim, eu acho que realmente vale a pena você pagar porque você fica bem tranquilo, você dorme, poxa, eu dormi, sei lá. Acho que eu acordei uma hora, uma hora e pouca antes de terminar o procedimento todo, eles me acordavam em alguns momentos pra virar de posição, mas super tranquilo. A técnica que eles usaram pra fazer o, pra colocar os folículos se chama DHL. Eu não sei o certo que quer dizer DHL, eu vou pesquisar e talvez eu vou botar aqui embaixo no vídeo. E eles retiram, através da técnica FUE, né, que eu acho que quer dizer unidade folicular, alguma coisa, que eles vão tirando folículo por folículo. E essa técnica DHL é uma técnica que eles usam uma, tipo uma caneta, assim, que eles colocam os folículos ali dentro e eles vão, pof, 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 colocando um a um na área aonde que vai receber os folículos e isso torna o procedimento mais, de certa forma, mais rápido em relação a dor. Eu até brinquei com a Débora lá, que a gente costuma falar que de graça tem injeção na testa, mas, não, injeção na testa dói muito. E eu tomei algumas injeções aqui na testa pra botar, né, a anestesia aqui e atrás. É essa a parte que dói. Depois você não sente nada, né, que você tá anestesiado, então você realmente não sente nada. E aí eu vi o relato de algumas pessoas, que as clínicas pediram pra poder dormir aí, acho que cerca de 10 dias nessa posição, assim, com barriga pra cima e tal, não podia se mexer muito e tal. A minha clínica lá disse que 4 dias era suficiente. Então esses 4 dias é bem chato, é bem irritante. Pra mim foi bem irritante isso, pra dormir nessa posição. Eu dormia mal, não conseguia dormir bem. E aí no dia seguinte do procedimento, você volta lá pra poder tirar. Ah, eu não tenho essas imagens, mas você fica com a cabeça toda enfaixada aqui, né, como qualquer procedimento cirúrgico, né, que você faz. Então, aí você volta lá no dia seguinte, eles tiram essa, essa, esse corativo, é como se fosse corativo, né, que eles colocam. E lavam com essa espuminha que eu falei que eles me deram. E água. E aí a partir do segundo dia já usa o shampoo que eles, que eles dão pra gente e junto com a espuma, né, espuma antes e o shampoo depois. É, como que era o pacote que eu paguei pra poder fazer o procedimento? Bem, é, como eu falei aí no começo do vídeo, é, aqui em Portugal era bem mais caro. Então, aqui essa empresa apareceu pra mim com o valor de mil euros pra fazer. E eles falavam que o valor do procedimento era mil e quinhentos, mas com a promoção, se eu pagasse cem euros pra eu poder segurar a promoção, eles iriam fazer por mil. E aí eu paguei esses cem euros e quando eu cheguei lá, eu paguei o restante do valor em espécie. Eu levei em espécie pra poder não precisar de pagar as taxas dos impostos e tal, se eu fosse pagar no cartão, eu levei em espécie pra poder pagar lá em espécie. Só que aí, eles ofereceram lá na hora essa técnica DHL, que era mais de 200 euros. Porque a outra técnica, eles me explicaram que é tipo, eles vão colocando fio a fio com uma pinçazinha, vão fazendo incisões e colocando. E com essa técnica era mais rápido. E aí você acaba optando por fazer, porque você quer fazer o procedimento logo e quer terminar logo. E mais o sedativo, que foi 150 euros, então o total deu mil e trezentos e cinquenta euros. E eu também não me arrependo de ter pago por esses valores a mais, porque ajudou com que o procedimento fosse mais rápido. E a questão da sedação também fosse fazer com que o procedimento fosse bem mais confortável, vamos dizer assim. Esse pacote, esse pacote inclui translado, né? Quando você chega no aeroporto, eles te buscam lá. É até engraçado que eles vêm numa van, parece até uma limousine cheia de iluminação dentro. Tem cofre, tem várias coisas assim dentro da limousine, controle remoto pra abrir e fechar a porta, pra abrir e fechar a cortina onde fica o motorista lá na frente. Esse translado, que eles te pegam no aeroporto, te levam pro hotel, no dia seguinte te pegam no hotel, te levam pra clínica, te levam da clínica pro hotel de novo. No dia seguinte te buscam lá pra poder levar, pra poder fazer lavagem e tal. Depois te levam pra lá de novo e quando você vai embora, eles te levam também até o aeroporto. Então é isso tudo que tava, inclusive no hotel. O hotel, eles falam no pacote que o hotel é um hotel cinco estrela, mas eu não achei muito bem um hotel cinco estrela, como vocês podem conferir aqui. A Debrinha tá ali, deitadinha, assistindo aqui um... Um show do milhão turco. Turco, ela já sabe falar turco já. Então aqui, nada demais, um armáriozinho, né? Com um cofrezinho aqui também, não sei se dá pra ver. Tá escuro aí, mais, mais. É isso. Aí, uma caminha relativamente bem confortável. Uma mesinha aqui no pan. Tem essa outra mesinha aqui onde eu tô gravando vídeo. Um frigorobarzinho aqui. Um espelho, um cofrezinho e tal. Aqui é uma cafeteira, cafezinho. Tem um lugarzinho aqui pra você sentar, tirar o tênis na hora que você entra. Um banheirinho. Bem simples. E aí é o translado, hotel. E o hotel tá incluso o café da manhã apenas. Então, assim, todas as outras refeições. Você pode pedir... A gente saía pra comer, mas você pode pedir até no próprio hotel. A gente aproveitou também alguns momentos que a gente teve depois do procedimento e tal. Não é um procedimento que você fica... Ah, meu Deus, eu tenho que ficar de cama. Você consegue ficar tranquilo. Então, a gente conseguiu ir conhecer Istambul e tal. Tem até aqui no vídeo aqui, que é o nosso vídeo anterior. O nosso passeio que a gente deu lá. A gente foi no Grand Azar. A gente foi em algumas mesquitas e tal. Então, você consegue aproveitar isso tudo. Essas foram essas informações que eu posso passar até agora. Então, assim, o processo de recuperação, de como que vai ficar. Eu sei que os fios novos que eu coloquei, esses fios índios, eles vão cair. É comum, todo mundo que faz procedimento sabe que a unidade folicular, ela cria um fio novo. E esse fiozinho que tá aqui, onde foi implantado, é como se fosse o fio que veio junto da área doadora e esse fio vai cair pra nascer um fio mais forte e que é o seu cabelo permanente, vamos dizer assim. Então, depois de um mês, eu já tô com 20 dias hoje tomando banho, eu já senti que caiu alguns fiozinhos. Então, eu acredito que vai cair isso tudo. Eu vou ficar com aquele aspecto de um senhor de 70 anos de idade. mas depois vai crescer e aí eu vou mostrando pra vocês aqui como que vai ser a progressão aí do procedimento. Então, essas eram as informações aí que eu queria trazer pra vocês. E aí, depois que for desenvolvendo aqui, eu vou trazendo outros vídeos mostrando como é que tá o desenvolvimento do procedimento. Então, espero que vocês tenham gostado aí das informações que eu pude trazer com esse vídeo. Então, dá aquela moral aí, se inscreve, comenta aí. Se você tem alguma dúvida, que a gente vai respondendo vocês. Se esquece também de dar um like aí no vídeo. E tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.